Vai que é teu Viemos mais um ano e andámos todas a casa Arranjámos um bigote, sempre está e dispersadas Sotaque e guiadeira, passando a vida na pera Com essa cara de bolacha, quase que na linha de marcha Oh, agora ainda tinha marcha Não queríamos dar um rio, arranjámos um amendoim Pou-me de boladas, coroadas, agora sempre guardas Poderiam explicar, trabalhar na esplanada Sua taquista trabalhada, deixe-me de alvorada Está-se a transformar, está-se a transformar, está-se a transformar Vai, vai Está-se a transformar, está-se a transformar, está-se a transformar No passado é fiada, este ano é feliz Trabalho-se ao chapéu, te mexer no nariz E quando se falou que disse o rol de carnaval Deu a alga da fontinha e ficou-te ao caral Perdi a minha espingarda a bailar Nas planadas, sua taquista trabalhada Andas sempre-te alvorada Está-se a transformar, está-se a transformar, está-se a transformar Está-se a transformar, está-se a transformar, está-se a transformar Daí, mãe Bom, vamos, do chão Está-se a transformar, está-se a transformar 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 E até perdi o vídeo. O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí vai lá mirar, arrepia e até faz gosto. Só aqui tu vais saber, já na Valdes e Nacê, tens o blog do Carnaval.